Olá, meus alunos! Hoje vamos falar sobre fluência em inglês e como alcançá-la. Vamos falar sobre os seis níveis de fluência, cinco coisas que recomendo que você faça todos os dias, material que você pode utilizar e também alguns recursos que você encontra online. Então vamos lá! Segundo o Common European Framework Reference, que é o quadro de referência europeu, são estabelecidos seis níveis de fluência. A1, A2, que são básicos, B1, B2, que são intermediários, C1, C2, que é nível avançado. Como é que isso vai te ajudar? Recomendo que a primeira coisa que você faça todo dia é que você tenha um plano, faça uma avaliação para ver onde você está e ter metas para saber onde você quer chegar. E aí todo dia você revise suas metas, vê o que você precisa fazer para alcançá-la. O Common European Framework Reference é legal, às vezes tem outras referências, mas o legal do Common European Framework Reference é que é bem objetivo e estabelece o tempo que você precisa para alcançar seu objetivo. Então você começa aqui na estaca zero e você quer chegar no nível A1, recomendado, dizem que você vai precisar em torno de 100 horas de estudo para alcançar esse nível. E aí para chegar no nível A2, mais 100 horas. Só para você ter uma ideia, A2 é o nível... Vêm muitas pessoas nos pedindo ajuda com inglês, querem levar o seu inglês para o próximo nível, então geralmente professor recém-formado em letras ou que trabalha na rede pública, geralmente se encontra nesse nível aqui, ok? E aí para você ir do A2 para o B1, você precisa estudar em torno de 200 horas. Para chegar do B1 para B2, mais 200 horas, ok? Que geralmente é onde a gente encontra professores bons nos cursos de inglês particular. E aí se você quiser ir para o próximo nível C1, é preciso ter em torno de 200 horas de estudo e para chegar no nível C2, mais 400 horas, um total de 1.200 horas. Então o legal de você saber essa informação é que se você fizer a avaliação e você percebe que está no nível A1 e você tem o objetivo de chegar nesse nível B2, digamos que daqui a um ano você pretende viajar para o exterior e quer estar nesse nível, então você sabe que precisa ter em torno de 500 horas de estudo para alcançar esse objetivo, ok? Então você sabe se você estudar em torno de 2 horas por dia, você tem a habilidade de alcançar essa meta de em torno de 500 horas de estudo. E a partir daí você pode montar a sua agenda diária, você sabe o tempo que você tem disponível para estudar. De manhã cedo eu vou fazer caminhada, posso ouvir o áudio em inglês. Dez horas eu posso tirar uns 15 minutos para estudar no Duolingo. E aí meio dia estou em casa, posso relaxar, ouvir música em inglês. Seis horas da tarde eu posso fazer o curso na escola. E aí dez horas da noite, depois de eu colocar as crianças para dormir, eu posso assistir um filme ou estudar através de um desse site. E aí todo dia você faz a revisão das suas metas, lembra porque que você quer aprender inglês e segue a sua agenda que você montou durante aquela semana. E aí você começa a estudar. Aí você pergunta, David, mas e aí, qual o melhor método material, professor? E eu digo que isso não é a questão mais importante. Se você estiver estudando direitinho todos os dias, você procure método e material com que você melhor se identifica. Tem alunos que gostam mais de um método, outros que gostam de outro. Tem pessoas que estão no nível A1, que precisa estudar de um jeito, mas quando chega no nível B1 percebe que precisa mudar a forma de estudar. Então o que você vai fazer? Você vai pesquisar e experimentar, ver o que funciona melhor para você em cada momento. E vamos falar mais sobre isso aqui no passo de avaliar, right? Então você vai estudar todo dia. O material que você tiver em casa, o material que você encontra na internet, e o material que você vai encontrando durante o decorrer desse tempo. Aí o terceiro passo é praticar. Isso é super importante. A maioria dos alunos deixam isso de lado. Estuda muito, mas não pratica. Alright? É como o cara que vai aprender a tocar o violão, ele lê um livro sobre a teoria musical, mas se ele não pegar o violão para praticar, ele não sabe realmente tocar. Então todos os dias você tem que conversar em inglês, praticar aquilo que você está estudando. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, pensar em inglês. Você está andando na rua, não tem como estudar, mas você pode lembrar as coisas que você estudou. Pan. Tente o lado, né? E você monta as frases, treine, durante o dia. Você também pode conversar com robôs pela internet. E o robô fala de volta contigo. É bem legal. Ou praticar com seus amigos, outras pessoas que também estão aprendendo inglês. Aí nós chegamos no quarto passo, que é o seu network, sua rede de pessoas com quem você pode falar. Depois que você estudou, praticou, aí você tem que sair e usar aquilo que você está aprendendo. Tem que fazer isso logo no início. Não adianta esperar até chegar no nível C2 para começar a falar. Logo que você comece a estudar, tem que falar todos os dias. Recomendo que você tenha 12 pessoas na sua rede. Se você falar com a mesma pessoa todos os dias, a pessoa vai acabar abusando da dor. O cara, ah, não, lá vem o David de novo, querendo praticar o seu inglês. Você tendo 12 pessoas na sua rede, você fala com duas ou três pessoas cada dia. Aí a pessoa não cansa de te ver, mas você também fala com as pessoas com frequência suficiente para continuar desenvolvendo aquele relacionamento. Recomendo que você tenha três pessoas na sua rede, que são alunos de inglês que falam português. Assim você pode tirar dúvidas, trocar experiências e ajudar uns aos outros. Também que você tenha seis pessoas na sua rede, que são alunos de inglês, mas que não falam português. Isso vai te forçar a falar inglês. Você encontra essas pessoas em redes, na internet, como no Buzoo, também no Google Hangouts, e comunidades no Google ou no Face que querem trocar essa experiência. E além disso, também duas pessoas que são nativos. Aí você diz, David, mas onde é que eu vou encontrar pessoas nativas? Primeiro, pessoas que querem aprender português. Você ensina português, ela te ensina inglês. Ou também pessoas que têm interesses parecidos contigo. Você gosta de tocar o violão, você vai no fórum sobre violão, encontra outras pessoas lá que falam inglês e conversam sobre o violão. E por final, também que você tenha um professor ou tutor, alguém que entende, domine bem da área, que pode responder as suas dúvidas e te ajudar. Se você fizer essas coisas todos os dias, estudar, praticar e usar o idioma conversando com as pessoas, você vai desenvolver e progredir nessa caminhada. Só que às vezes você que está estudando vai se frustrar porque você não percebe o seu progresso e vai querer desistir. Então é importante que você faça uma avaliação constante. Faça o feedback AMD, que é aumentar, manter ou diminuir. Você estudou hoje, o que foi que você fez que te ajudou? Vai manter, continuar fazendo aquilo ou aumentar o tempo de estudo que você investe aí. Ou diminuir, foi uma atividade que não te ajudou, então pare com aquilo. Exemplo, você estuda pelo Buzu, te ajuda, você vê o progresso, você gostou, continua fazendo aquilo. Você estava estudando pelo livro de gramática, mas não sentiu que estava te ajudando, que você está desenvolvendo. Então deixe de fazer aquilo, investe aquele tempo estudando mais no Buzu. E aí fazer uma medição. Todo dia anotar o tempo que você está estudando. É a forma mais fácil de você medir o seu progresso. Lembro que quando eu estava estudando francês, chegou um momento que eu estava frustrado. Meu objetivo era chegar no nível B1, eu estava aqui no A2 e senti que não estava progredindo. E eu pensei, nossa, esses dias não estudei quase nada. Mas aí quando voltei, eu olhei, eu vi que na segunda tinha estudado umas duas horas, na terça tinha estudado uma hora e meia, na quarta tinha assistido um filme francês, na quinta tinha feito outras atividades, estudado dentro da sala de aula, e durante aquela semana tinha estudado em torno de dez horas. Eu pensei, nossa, apesar de eu não sentir o progresso, o desenvolvimento, mas pelo tempo eu sei que estou progredindo e vou alcançar o meu objetivo. Ficou claro aqui? Tem alguma dúvida, pergunta? Pode fazê-los aí no comentário. E voltando para a questão do material, você está se perguntando, mas o que é que eu vou estudar? Primeiro, aproveite o material que você já tem em casa, coisas que você já adquiriu. Outra coisa, você pode aproveitar os recursos pela internet. Se você tiver um texto com áudio em inglês para você ler, ver as palavras e ouvir, aprender as pronúncias, você pode aprender muita coisa. E se tiver a tradução, melhor ainda, porque você pode comparar o texto em inglês com o português para aprender, saber o que significa. A partir daí, você desenvolve todas as oito habilidades necessárias para adquirir fluência. Desenvolvei até uma técnica chamada o sistema de estudo integrado, que eu chamo de SEI, que não vou falar sobre isso agora porque é bem demorado, mas depois podemos falar mais sobre isso se vocês quiserem. Mas tem vários recursos que você pode aproveitar com isso. Em primeiro lugar, a Bíblia. Tem a tradução em inglês, português com áudio. Tem podcast, que você encontra facilmente pela internet. Tem os audiolivros, que são como podcast, só que bem maiores. Você pode ler o Harry Potter em inglês, Harry Potter em português e ouvir o áudio livro. Músicas em inglês com tradução, que você pode ouvir. Filmes e seriados, que você vai ouvir, assistir e ler as legendas, comparar legendas em inglês e português. E também tem os mini stories, que a gente desenvolveu aqui para os nossos alunos. E além disso, você tem muitos cursos e recursos online. Sites como o Buzu, que é um curso pago, mas também tem a versão gratuita, bem legal. Eu estudei francês dessa forma, tinha uma atividade que eu achava fantástica, que era ter uma foto que você tinha que escrever alguma coisa e outros alunos corrigiam os seus erros. Então, no início, eu não sabia escrever quase nada. Você apenas digitava as cores, uma palavra ou outra. E conforme o tempo que eu fui desenvolvendo, foi melhorando bastante. Memorize, que são flashcards, é um recurso gratuito. Yabla e YouTube. YouTube é legal, você encontra muitos vídeos no idioma que você quer aprender. Só que eu gostei mais do Yabla, apesar de ser pago, porque tinha as legendas em inglês e francês para eu comparar, ou no seu caso, em inglês e português, para você entender o que está sendo falado. English Central, a gente já utiliza muitos com os nossos alunos, tem recursos específicos para desenvolver a sua pronúncia. O Voxy, é caro, salgadinho, mas é ótimo, tem muitos recursos e as aulas com professores nativos. Recomendamos para todos os nossos alunos e para quem estuda na Shock English com a gente, ainda tem um desconto bom. Pimsleur, tem um curso para alunos brasileiros que é legal, só que é meio difícil achar aqui no Brasil, mas qualquer material áudio que você tiver, como os mini stories, também resolvem o que você pode ouvir durante o dia. Tem também o seriado Extra English, que é bem legal, recomendo que você assista. E também o seu curso normal que você faz na sua escola. Todas essas coisas você pode incluir aqui na sua agenda diária. Alright, guys? Então, essa faz parte da praxis diária de inglês. O PLANE, só lembrar da sigla PLANE. P-L-A-N-E, método avião para aprender inglês. Plan, learn, activate, network, evaluate. Então, todo dia planejar, realizar as suas metas, olhar para a sua agenda diária, ver o que você vai fazer, aí você vai estudar, ativar, praticar aquilo, e aí conversar com as pessoas no seu network, na sua rede, e continuar desenvolvendo, encontrando mais pessoas com quem pode falar, e finalmente, no final do dia, avaliar o que você fez, ver se você precisa deixar algo de lado, ou aumentar seu estudo para alcançar um objetivo específico na questão da pronúncia, onde você estiver tendo dificuldade, e anotar quanto você estudou naquele dia, para depois medir o seu progresso, indo de onde você estiver, até o ponto que você quiser chegar. Tem vários testezinhos que você pode fazer online, para avaliar o seu nível, se você quiser recomendações, alguma coisa, deixe um comentário, e depois a gente pode gravar outros vídeos, para tirar as suas dúvidas e explicar mais sobre isso. Eu sei que é muita coisa, sei que é uma visão geral de tudo isso, e aí, com base nas suas perguntas, dúvidas, a gente pode ir explicando melhor essas coisas. Alright? So, you'll have a great day, and bye-bye. E aí